Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre uma cena que você provavelmente já viu, e que é um tema constante dos primórdios da ficção científica. Uma pessoa no futuro colocando uma pílula na boca, engolindo e ficando alimentada quase instantaneamente. A pequena cápsula branca, na verdade, é uma refeição completa com três pratos, projetada para imitar as refeições do passado em uma única dose, conveniente e portátil. Um musical de ficção científica de 1930 chamado Fantasias de 1980 conta a história de um homem que acorda de um coma depois de 50 anos, na Nova York da década de 1980. Ele passeia por uma cidade distópica, onde as pessoas são conhecidas apenas por números, e seus novos amigos o levam a um café. Ali, eles pedem uma refeição completa, que inclui sopa de mariscos, carne assada, aspargos, torta e café. Depois de alguma insistência dos amigos, o homem dos anos 1930 acaba engolindo a pílula. Ele afirma que a carne assada estava um pouco dura e sente falta dos bons velhos tempos. Mas, se formos observar esses bons velhos tempos, a refeição em pílulas não surgiu na mente fértil dos escritores de ficção científica. Ela foi criada pelos políticos da época. Mais precisamente, esta visão minúscula do futuro teve suas raízes no feminismo do final do século XIX. Durante os preparativos para a Feira Mundial de 1893 em Chicago, nos Estados Unidos, a Associação de Imprensa Americana pediu a escritores de diversos campos que promovessem o evento, escrevendo ensaios sobre como eles acreditavam que seria o mundo em 1993. Seu trabalho foi publicado em pequenos jornais locais de todo o país. A americana Mary Elizabeth Leazi, ativista pelos direitos de as mulheres votarem, previu que em 1993 os seres humanos comeriam apenas alimentos sintéticos, liberando as mulheres do ar do trabalho de cozinhar. Para ela, as pessoas iriam ingerir, em forma condensada do rico barro da terra, a força vital ou os germes agora encontrados no coração do milho, na semente do trigo e nos deliciosos sucos de frutas. Um pequeno frasco dessa vida do seio fértil da mãe terra fornecerá aos homens nutrição para dias. E com isso, os problemas das cozinheiras e da cozinha estarão resolvidos. A ficção antifeminista da época ridicularizou a fascinação pelas pílulas de comida. Livros humorísticos como A República do Futuro, publicado em 1887 pela conservadora social Anna Dodd, combaram do conceito de mulheres que não queriam passar a maior parte do seu dia na cozinha. O romance é ambientado na Nova York do ano 2050. Seu narrador anuncia jocosamente que quando a última torta foi transformada na primeira pílula, começou a verdadeira liberdade das mulheres. A virada do século XX também trouxe o medo de que o planeta simplesmente não conseguisse fornecer alimentos suficientes para todas as pessoas, considerando o crescimento populacional da época. Por isso, entre os anos de 1920 e 1930, a pílula de comida aparecia na imprensa popular como algo inevitável, ainda que um tanto assustador. E a comédia tentava reduzir o pânico. Mas eram ideias plausíveis para muitas pessoas nos anos do pós-guerra, que viram a ciência e a tecnologia criar instrumentos que as ajudaram a destruir o mundo em que viviam e ainda ofereciam a esperança de reconstruí-lo. E, naquele mundo, os homens eram apenas uma parte menor de uma grande máquina industrial. Em vez das pessoas terem prazer com a comida, os alimentos passariam a ser algo controlado e reduzido aos seus componentes. Eles deixariam de ser nutrição para a alma, servindo apenas para sustentar a vida. E os homens deveriam simplesmente engolir a pílula quando chegasse o futuro da alimentação. A ficção científica adorava esta espécie de visão tecnocrática e disfuncional, que sempre surgia quando o assunto eram as pílulas de comida. Mas este comportamento submisso desapareceu nos anos 1960. Ele foi substituído pela tecnoutopia, dirigida pelo glamour e pelo entusiasmo da corrida espacial. Na era das viagens espaciais, as pílulas de comida eram consideradas a próxima etapa lógica da evolução dos alimentos, a última palavra em eficiência e um triunfo do homem sobre a natureza. Enquanto isso, no espaço, astronautas em cápsulas experimentais sugavam alimentos do interior de bolsas de prata, longe da superfície do planeta. Os pós-espaciais podiam ser reidratados na forma de gel, para que não vazassem para o interior das delicadas cápsulas. Elas forneciam refeições nutricionalmente completas que podiam ser ingeridas através de canudos. Na terra, crianças e adultos queriam fazer parte desses avanços. Barras embaladas em papel alumínio e refrescos em pó, como o TAM, ganhavam status e popularidade. E o surgimento de alimentos condensados e desidratados trouxe as pílulas de comida de volta para o menu dos personagens do futuro. Tudo isso, aliado à chegada dos jantares em frente à TV e aos temores sobre a segurança alimentar durante a Guerra Fria, fez com que as ilustrações dos alimentos do futuro também sofressem um renascimento. Em 1928, o presidente americano Herbert Hoover ganhou as eleições prometendo uma galinha em cada panela. A promessa dos anos 1960 parecia ser uma pílula de comida em cada bolso. Mas, como acontece com muitas visões do futuro, a pílula alimentar deixou de ser um objeto de fascinação para ser ridicularizada. Nas décadas de 60 e 70, desenhos animados como Jetson jogaram um balde de água fria sobre a ideia, ridicularizando os sonhadores do passado. A questão, naturalmente, é que produzir uma pílula de comida simplesmente não é possível. Programas militares criaram rações cada vez mais comprimidas e pílulas que podiam ajudar a saciar a fome, mas a ideia de uma pílula com uma refeição de três pratos permanece tão remota quanto a descrição de Nova York no filme Fantasias de 1980. Aparentemente, a ideia da refeição em pílulas seduziu as pessoas, mas a realidade é bem mais difícil de engolir. Foi certamente o que aconteceu em 1945, quando o Clube de Mulheres de Missouri, nos Estados Unidos, promoveu um jantar do ano 2000. Foram servidas diversas pílulas de refeição, pílulas de tutti-frutti, uma pílula marrom para o prato com carne e uma bolinha de chocolate em miniatura como sobremesa. As mulheres, sem dúvida, gostaram de brincar de futuro, até que foram mordidas pela realidade. Os relatos da época contam que, depois das pílulas, todas elas se renderam ao café e comeram vários sanduíches. As pílulas simplesmente não foram suficientes para satisfazê-las. Este vídeo foi feito baseado na matéria em inglês no site BBC Future e o link está na descrição. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!